fala assim qual foi o caso mais surreal que você já teve olha tem umas coisas que acontecem bizarra por exemplo um cara que trabalha trabalhou de carteira assinada 15 anos e aconteceu um suposto crime e ele supostamente estava envolvido é e mandaram prender o cara falou que estava no local certo não sabia do tipo de foragido imagina o cara trabalhador carteira assinada por preso falei ele morou nesse endereço por 15 anos erro da justiça assim sabe a gente estava estimando ele no local errado e que ele ficou tipo 30 dias preso você que está no bastidor estava né não sei se você ainda de voga está estava nos bastidores disso tudo o que você crê porque eu não acho que não dá pra ter total certeza mas o que você crê acha que muitas pessoas vão presas injustamente muitas sabe o que é fazer um júri é lá em vila velha e ele foi condenado há 30 anos pena máxima e não foi que matou ele não tava em vila velha tava na serra outra cidade e que às vezes o jurado jurado tá contaminado né às vezes é não quer nem ouvir que o advogado tem pra falar todos eles foram condenados só que quem matou mesmo tava do lado assim que falava assim doutora foi ele pelo amor de deus ea pessoa que matou sabia que era ele que que o meu cliente não tá envolvido e ele já tava preso há uns três anos não precisava designar esse que só que ele não podia falar que era fulano ele não se ele se ele abre o bico você sabe o que acontece e você lhe fazer de tudo gente foi tipo assim 43 foi um júri que durou mas me dá a impressão que se todo mundo em volta sabe não todo mundo em volta tipo a pessoa que matou sabia que ele tinha matado e ele sabia que tinha sido fulano só que ele não queria falar porque ele ele tinha medo que poderia acontecer com a família dele óbvio então ele preferiu assumir isso caralho nós gente você tem noção do que é isso a nossa empresa deve ser uma merda mas injustiçado não a gente não tem um nem dois não tem vários já vi um documentário sobre isso é muito triste ó o que você falou aqui boa noite a todos gi como foi viver talvez a única quebra de protocolo do programa até hoje e receber a triste notícia que estávamos e ainda estamos só lembrando uma pandemia o que passou na sua cabeça nessa hora um beijo eu achei que ia falar outra coisa quebra os protocolos é que você tem que fazer algo não falar então 15 dias né ele falou 15 dias só que depois eu vi entregando quando eu vi que o negócio tava doido eu vi que atrás da que é um vidro preto assim sabe fomei aí dá para ver com o fundo e eu vi eles entregando de luva branca então a pessoa tava usando luva e na festa a bov fez um negócio de limpar mão de álcool na hora que eu olhei a validade abril não tinha acabado de fazer a gente estava em abril então a pandemia tava rolando aí